Capítulo 69 até 75 Embora Chad tivesse dado à Austrália um período de carência de 24 horas antes de lançar uma invasão, ele não iria simplesmente ficar sentado sem fazer nada até que o prazo acabasse. Depois de uma reação tão violenta ao ataque do governo contra ele, os militares não ficariam de fora, e tropas definitivamente seriam mobilizadas para reprimir os terroristas. Chad achou que este era o momento perfeito para comprar armas, e que lugar melhor para encontrá-las do que nas bases militares australianas espalhadas pelo país. Mesmo os melhores sistemas de vigilância no início dos anos 90 eram incapazes de detectar invasões mágicas, já que a magia era simplesmente dominada demais. Um exemplo perfeito disso foi que Londres não conseguiu descobrir uma pequena cidade medieval no centro da cidade. As habilidades besteiras dos elfos domésticos ninja juntamente com baús expansíveis, viram seus arsenais limpos de armas pequenas, armas leves e todas as munições. Seria difícil travar uma guerra prolongada sem armas. Infelizmente, se Chad tivesse esperado até 1996, o Programa Nacional de Recompra de Armas de Fogo teria visto os cidadãos australianos entregarem todas as armas, mesmo que ligeiramente automáticas. Agora ele tinha um país cheio de fazendeiros armados prontos para lutar contra seu movimento. A propaganda não impediria a maioria dos australianos de se opor a um intruso, não importa o quanto eles não gostassem de impostos estúpidos ou políticos corruptos. O governo era o diabo que eles conheciam, e Chad era visto como um louco com delírios de grandeza. Mas Chad não estava preocupado, todos aqueles que lutaram contra ele formariam uma força de trabalho livre quando capturados, ou comida para suas criaturas mágicas e mortos. Isso apenas aumentaria o tempo necessário para suprimir completamente a vasta ilha. Além disso, quando o cidadão comum visse o quão brutal Chad tratava aqueles que se opunham a ele, seria menos provável que corressem o risco de morrer. A população seria facilmente intimidada por assassinos desconhecidos matando dissidentes. O exército levou dez horas para mobilizar homens e recursos suficientes para montar um ataque ao estupidamente chamado Reino de Chatopia. E enquanto Chad e Bope os observavam passar pelos portões de sua terra sem oposição, eles não puderam deixar de zombar de seu excesso de confiança. Guerra a guerra nunca muda. O que você quer dizer, mestre? Perguntou Bope, confuso com o que Chad acabou de dizer. Nada Bope. Eu só estava sendo dramático. Parece que em breve daremos a todos os nossos ninjas o direito de exibir seus nomes após este conflito. Sim, mestre, todos os nossos ninjas estarão sangrando até o final desta guerra. Mas nosso inimigo nos subestimou severamente se eles acham que esta pequena força será capaz de fazer algo significativo. Eles estarão mortos antes do pôr do sol. Chad e Bope estavam atualmente voando alto acima da única entrada através da parede que cercava seu reino em vassouras e estavam observando enquanto um comboio de transportadores de tropas passava pelos portões agora em ruínas. Seu oponente não os considerava uma ameaça suficiente para várias entradas através da parede. Claro, eles eram totalmente invisíveis para os trouxas, e como Chad governava a comunidade mágica australiana por meio da escravidão, seus elfos eram livres para usar varinhas e vassouras. As políticas da Grã-Bretanha não foram aplicadas em todo o mundo, embora suas regras de elfos domésticos geralmente fossem adotadas por todos. Cinco veículos blindados leves australianos, a SLAVS lideraram o ataque, explodindo avidamente qualquer coisa que bloqueasse seu caminho depois de terem empurrado os destroços encharcados de sangue de oito carros da polícia. Eles podem ter ficado bastante chateados com o número de policiais mortos por seus homens. Depois que Chad deu a ordem para se defender contra a perseguição, um grupo de policiais irritados se aproximou em alta velocidade com as luzes piscando em azul e vermelho enquanto suas sirenes tocavam irritantemente. Eles foram prontamente preenchidos com chumbo quente enquanto dirigiam até os portões fechados, de alguma forma acreditando que as pessoas que acabaram de atirar em um monte de policiais não fariam o mesmo com eles. Posteriormente, qualquer reforço policial se posicionou bem fora do alcance e começou a gritar por rendição com alto-falantes. Os homens na parede apenas zombaram deles, enfurecendo ainda mais os impotentes policiais. Embora as paredes tivessem sido evacuadas quando os militares apareceram na estrada, Chad queria que eles fossem levados para seu território para que pudessem usar magia livremente e não havia testemunhas. Chad assistiu pela televisão como o próprio primeiro-ministro foi levado às pressas para denunciar seu vídeo de propaganda e até declarou oficialmente que até o final de hoje, chatopia não existiria mais. Bopi e Chad pairavam acima do comboio em suas vassouras, imaginando para onde se fosse. Os elfos começaram a viver em assentamentos subterrâneos depois que Godric's Hollow foi estabelecido pela primeira vez, e qualquer outra coisa era fortemente escondida pela magia. Não havia nada para esses trouxas encontrarem. Uma hora depois, Chad estava entediado acompanhando essa caça ao ganso selvagem. O exército aparentemente estava dirigindo sem um plano, apenas procurando alguém para prender. Talvez eles estivessem esperando que os homens de Chad atacassem primeiro? Como todos os que seguravam uma câmera foram impedidos pela polícia de seguir o exército, eles poderiam atacar o comboio agora, em vez de esperar até o anoitecer. Bata neles agora, Bopi! Eles já foram longe demais, Chad ordenou. Bopi assentiu e se afastou, vassoura e tudo, para dar luz verde aos elfos que esperavam. Era hora de ver com que precisão os pequenos insetos podiam se teletransportar. Enquanto Chad observava de cima, os 5 ASL e AVS diminuíram a velocidade para virarem um cruzamento. Mesmo com as ruas vazias de qualquer coisa que lembrasse um carro, era impraticável fazer a curva em alta velocidade. Os 20 APCS M113 e PMVS Bomaster seguindo atrás deles também desaceleraram, suas armas girando em alerta máximo para uma emboscada inimiga. Infelizmente para eles, seu inimigo era capaz de se teletransportar. Os artilheiros no topo dos veículos estavam procurando por adversários distantes, então quando um ninja apareceu de repente ao lado deles, eles só puderam ficar boquiabertos quando a lâmina mágica separou suas cabeças de seus corpos. Dentro dos veículos também não havia segurança. Os elfos domésticos tinham um controle instintivo de sua magia e podiam se teletransportar com segurança para locais sem saber o destino ou obstruções internas. E aparentemente os veículos em movimento também não os pararam, ou pelo menos estavam se movendo devagar o suficiente para não representar um problema para eles. Gritos abafados soaram do comboio quando ninjas apareceram de repente entre os soldados totalmente despreparados sentados dentro dos veículos blindados. Simplesmente não havia tempo para os homens reagirem ou espaço para carregar seus rifles antes que lâminas magicamente afiadas espalhassem membros e sangue por toda parte. Como 15 ninjas foram designados para cada veículo, foi um massacre unilateral. Em alguns minutos, nenhum soldado australiano permaneceu vivo. Inferno, nem houve tempo para disparar um tiro ou rádio para pedir ajuda. Com vários estalos de dedos de orgulhosos elfos domésticos cobertos de sangue da cabeça aos pés, a bagunça foi limpa, os corpos despojados e os itens separados para armazenamento. Cadáveres foram então transportados para habitat de criaturas mágicas e os equipamentos e armas armazenados em baús para serem despejados em áreas de armazenamento apropriadas. Não houve desperdício em Shattopia, pois até mesmo as ruas e prédios abandonados foram programados para demolição e os materiais reaproveitados. Quando Bopi reapareceu e relatou o sucesso do ataque, Shad não ficou muito animado. Mesmo seus magos teriam sido capazes de derrubar este comboio com alguns acenos de suas varinhas, muito menos elfos ninja explicitamente treinados. Seria impossível lutar ou se esconder de um enxame transfigurado de vespas assassinas. Inferno, eles poderiam ter apenas selado as portas do veículo e enchido com água. Simplesmente havia muitas maneiras pelas quais a magia poderia matar um trouxa sem uma maneira de combatê-la. Mas mesmo se sair bem em um trabalho fácil era digno de elogios e uma pequena cerimônia foi realizada para aqueles que ganharam seu nome costurado em suas roupas com linha vermelha sangue. Os veículos seriam deixados aqui por enquanto, mas usados posteriormente para entrar nas ruas de Pert para atrair o fogo de pessoas que desejam a morte. Qualquer um estúpido suficiente para atirar nele seria eliminado por elfos ninjas e transformado em escravos ou cadáveres. As horas passaram e os militares e o governo australiano começaram a suar quando perderam a comunicação com seu pequeno exército enviado para pacificar o chamado rei da Shattopia. Depois de muito o Min Yang foi finalmente decidido enviar um esquadrão de carros da polícia para o último local conhecido. Isso porque simplesmente não havia mais veículos militares por perto para serem usados em outra missão. A Austrália era um lugar enorme com uma população esparça, era simplesmente impossível financiar grandes bases tão próximas umas das outras. 17 milhões de pessoas só poderiam pagar tanto imposto para a defesa militar. Não demorou muito para que o segundo grupo também perdesse contato com seus superiores, lenta mas seguramente, o prazo que King Shad havia dado à Austrália terminou. O que quer dizer com você perder o contato com todos os enviados para a propriedade daquele idiota? Eu pensei que você tinha me dito que tinha tudo sob controle. Gritou o atual primeiro-ministro da Austrália por telefone do outro lado do país. Enviamos 25 veículos militares fortemente armados e equipados para subjugar o que quer que Peverell tenha escondido atrás de suas paredes, mas perdemos contato. Esperávamos que ele estivesse apenas bloqueando nossos sinais de alguma forma, mas enviamos dois outros grupos de policiais em para ver o que aconteceu e não houve nenhuma palavra. Disse o homem no comando do ataque à Chartopia. Bem, envie mais do exército. Gritou o primeiro-ministro com raiva. Levará mais cinco horas para os soldados da base militar mais próxima viajarem do norte. O oficial devidamente informado. E os aviões? Certamente a Raaf poderia fazer um sobrevoo e... Asterisco pop asterisco. Que diabos! Não, fique longe de mim. Ah! A voz do primeiro-ministro gritou de terror pelo telefone. Primeiro-ministro! Você está bem, senhor? Primeiro-ministro, responda-me! O oficial perguntou com medo. Ele de repente se lembrou das ameaças de morte contra todos os que estavam no poder por Peverell. No escritório particular do primeiro-ministro australiano, o ninja do tamanho de uma criança sacudiu o sangue de sua lâmina antes de pintar um rosto sorridente assustador na parede com o sangue de seu alvo com morte a todos os inimigos escrito acima dele. Então, com outro asterisco pop asterisco, o elfo doméstico desapareceu. Dez minutos depois, o corpo mutilado foi encontrado depois que o policial ao telefone na época notificou a polícia e as autoridades relevantes. A Austrália logo ficou chocada ao ouvir no rádio e na televisão que não apenas o primeiro-ministro, mas todos os membros do parlamento foram encontrados mortos. Suas cabeças foram cortadas e colocadas no peito do corpo, olhando para a porta mais próxima com uma mensagem pintada nas proximidades. Nenhuma pessoa levou a sério o homem delirante que afirma ser um monarca e se recusou a renunciar a seus cargos de autoridade na Austrália. Eles pensaram que era apenas uma ameaça vazia de um monático prestes a ser capturado. Agora, as pessoas tiveram que repensar a validade dessa mensagem do rei e reavaliar o que fariam. Se o homem tinha o poder de matar todos os membros do parlamento, em todo o país em uma única noite, sem que nenhum assassino fosse capturado ou visto, então talvez ele não estivesse tão delirando quanto eles pensaram. Em seguida, as estações de notícias relataram que todos aqueles que entraram em Chattopia não conseguiram fazer o check-in ou retornar, e as pessoas ficaram duplamente assustadas. Mesmo um voo de caças da Raaf não conseguiu retornar de um sobrevoo, confirmando que Chattopia era capaz de defesas antiaéreas. Poderia este bolo de frutas realmente dominar a Austrália? A resposta veio quando o comboio supostamente perdido voltou para o portão de Chattopia tripulado pelos homens de Chade. Todos os policiais e repórteres tiveram a opção de morrer ou se render pelos alto-falantes, quando o primeiro grupo de pessoas disse a eles para foda-se. Eles se transformaram em uma confusão sangrenta com as armas montadas, e os sobreviventes rapidamente se ajoelharam de terror. A polícia foi capturada e contida, mas cada jornalista recebeu uma cópia em vídeo renovada do pedido do rei Peverell de fuga, rendição ou morte para representar para a população. Desta vez foi levado a sério. Fazia uma semana desde que Chade assassinou o primeiro-ministro australiano e todo o parlamento, e as coisas não estavam indo exatamente conforme o planejado. Ele esperava que o restante dos envolvidos na administração da Austrália capitulasse e relutantemente se afastasse enquanto ele reivindicava a propriedade do país. Olhando para trás em toda a merda que aconteceu desde que ele declarou guerra, era meio óbvio agora que ele estava sendo um tanto otimista. Claro, a maioria dos funcionários eleitos renunciou imediatamente e levou tudo de valor com eles ao fugir do país, mas o cidadão médio enlouqueceu. Embora todos os aviões saindo da Austrália estivessem lotados e as companhias aéreas tivessem lucrado com o pânico aumentando o número de voos para fora do país, 60% da população fincou pé. A polícia havia perdido o controle da ordem pública no terceiro dia, quando todos viram como eram ineptos e dispersos quando as turbas se formaram e se revoltaram nas ruas, saqueando e destruindo por nenhum outro motivo. Apenas um quarto das pessoas nas ruas estava lá para protestar contra a chatopia e seu ditador. Os militares foram mobilizados por todo o país para subjulgar os elementos violentos aproveitando a situação nas grandes cidades, e parecia haver alguma esperança de restabelecer a ordem. Mas quando eles usaram oficialmente seu novo status como os responsáveis para denunciá-lo como um terrorista iludido e nada mais do que um psicopata, os elfos ninjas mais uma vez começaram a trabalhar. Qualquer um no exército, marinha ou força aérea com a equivalência de classificação de O, 4 e acima estava sendo caçado sistematicamente. Isso, é claro, apenas aumentou a agitação pública e até mesmo viu mais tumultos agora explicitamente formados para combater a ditadura e as ações de chatopia. Quando a semana acabou, todos os elfos domésticos que Chad possuía estavam na Austrália, sequestrando pessoas que protestavam contra seu regime ou matando oficiais militares tentando organizar seus soldados em algo parecido com a unidade. Até monstro estava balançando seu cajado lâmina e ceifando vidas como se estivesse saindo de moda. O velho elfo doméstico tinha um sorriso assustador permanente em seu rosto e praticamente adorava o chão que Chad pisou depois que ele ordenou que monstro se encarregasse dos assassinatos de seus inimigos. Apenas um único elfo foi deixado em Londres para ajudar Crystal ou Sirius a entregar qualquer mensagem urgente a Chad. Não havia um único elfo ninja em seu emprego que não tivesse seu nome costurado em seu peito orgulhosamente estufado. Claro, Chad precisava ter cuidado sobre como suas forças mágicas operavam. Já que a exposição faria com que o mundo mágico caísse sobre ele como uma tonelada de tijolos se ele quebrasse o estatuto de sigilo. Felizmente era o início dos anos 90 e as câmeras de vigilância não eram tão comuns. Com um movimento tão significativo como matar o primeiro-ministro e o restante do corpo governante da Austrália, as notícias da situação inacreditável rapidamente vazaram para o resto do mundo, embora suas próprias estações de mídia estivessem atenuando os danos da melhor maneira possível. Felizmente, como Chad era dono do representante da ICW na Austrália, o mundo mundo mágico foi informado de que eram apenas os trouxas lutando entre si. O nome Peverell fez com que uma ou duas sobrancelhas se levantassem, mas pouco mais. O governador-geral informou imediatamente à Grã-Bretanha sobre a situação, um grande descuido da parte do Chad, e houve pedidos para enviar reforços para ajudar a trazer de volta a normalidade ao país. Infelizmente a Austrália estava do outro lado do mundo, e qualquer quantidade significativa de tropas necessárias para fazer a diferença seria difícil de transportar para lá de forma rápida ou eficiente. A logística foi o principal contribuinte para quão rápido, longe ou por muito tempo um exército poderia ser mobilizado. Eles, no entanto, enviaram imediatamente uma delegação composta por oficiais e soldados de elite para abrir caminho para mais reforços. Machad os matou por necessidade. Assim que eles pousaram na costa leste, ele fez contato ligando para o prédio que montaram como acampamento base. Compreensivelmente a primeira coisa que saiu de suas bocas foi cessar todas as hostilidades e se entregar, eles nunca tiveram a intenção de lidar com o rei Peverell como outra coisa senão um terrorista. Afinal, a Austrália fazia parte da Commonwealth do Reino Unido. Eles não iriam apenas entregar um país a um completo desconhecido porque ele usou a força, mesmo que fosse a vítima nesta situação. Eles estavam lá para instalar outro governo para restabelecer a ordem e cuidar de tudo o que ameaçasse. Como Chad era essa ameaça, ele se ofendeu com a posição deles sobre o assunto, especialmente quando pensaram que ele simplesmente se entregaria. Ele havia sido responsável pelos assassinatos políticos de centenas de pessoas, eles garantiriam que ele nunca visse a luz do dia novamente se ele fosse capturado vivo. Como não poderia haver acordo entre Xatopia e a Grã-Bretanha, isso significava que agora ele enfrentaria uma guerra prolongada. O que era uma pena, já que ele precisava voltar para a escola em alguns dias. Ele não poderia chamar a atenção para si mesmo fazendo com que o menino que sobrevivesse desaparecesse. Felizmente, com a saída de Dumbledore, Chad não estaria mais sob um escrutínio tão minucioso. Snap já havia informado a ele que Dumbledore havia ordenado a ele para ficar de olho em Potter e relatar semanalmente qualquer coisa relacionada a Potter. Isso significava que agora ele podia enviar e receber mensagens via F regularmente sem medo de ser descoberto. Outra razão pela qual Chad não estava exatamente preocupado com as forças externas invadindo a Austrália ou adicionando seus exércitos à força permanente em declínio, era porque o país estava bem isolado e facilmente defendido por ninjas mágicos de teletransporte. Seja por mar ou ar, os trouxas precisavam transportar seus soldados por vastas distâncias de água para chegar ao seu destino. E como Chad já havia testado, transformar balaços de quadribol em mísseis explosivos guiados por calor funcionou muito bem, mesmo contra a velocidade de caças a jato. Bem, quando lançado em massa. Embora ajustar a velocidade das bolas da morte aparentemente sencientes os faria pegar facilmente um avião comercial, os jatos ainda eram muito rápidos para eles. Felizmente, depois que ele comprou e rasgou alguns para replicar os encantamentos, eles não foram exatamente difíceis de fazer, mesmo com as configurações ajustadas para voar mais rápido e explodir ao contato. O conhecimento de Voldemort ajudou imensamente. Tudo que os elfos tinham que fazer era se teletransportar a uma distância razoável na frente da trajetória de voo do jato e liberar um monte deles para garantir. Qualquer navio ou aeronave que trouxesse suprimentos ou tropas para as águas australianas seguiria o caminho do Titanic, direto para o fundo do mar. Como a maioria das instalações de Shad eram subterrâneas, simplesmente não havia nada para seus inimigos atacarem. E isso se eles conseguissem passar pelos muitos elfos domésticos armados com balaços mortais. Seus pensamentos anteriores de tentar dominar a Austrália rapidamente se desfizeram. Agora ele só tinha que defender suas fronteiras enquanto deixava aqueles que queriam sair passar por seu perímetro. Qualquer um que ficasse cairia em duas categorias. Um cidadãos legais aceitando seu governo e prosperando. Dois, aqueles que infringiram a lei ou se opuseram a ele e foram mortos ou escravizados. Tudo que ele tinha que fazer era não ser exposto por usar magia ou elfos domésticos, e o país seria dele em menos de um mês. Já quase metade da Austrália Ocidental estava sob seu controle, já que milhares de elfos domésticos podiam trabalhar incansavelmente para sequestrar qualquer líder assim que estivessem sozinhos. Legilimência, compulsões ou tortura exporiam quaisquer outros alvos de alto valor, e o ciclo continuaria. Uma pessoa era inteligente e as pessoas eram burras. Mas mesmo o grupo mais idiota de pessoas não se colocaria conscientemente em perigo de morte certa. Como o padrinho havia ensinado a Chad quando ele era criança, acordar coberto de sangue com a cabeça decepada em sua cama desmoralizaria até mesmo as pessoas mais teimosas. A cabeça humana de seu líder deve ser duas vezes mais eficaz que a cabeça de um cavalo. Mas todo esse esforço e mortes desnecessárias impediram que Chad assumisse o controle direto de outro país. Depois de subjugar a Austrália, ele não repetiria a experiência e apenas subverteria a liderança já existente, muito parecido com o que ele havia feito em Madagascar. Ainda assim, seu ego exigiu retaliação quando a Austrália tentou coagi-lo a ceder seu título de rei. Mas uma reação tão extrema fechar de se reexaminar da estupidez mágica apenas para descobrir que suas defesas ainda eram tão eficazes quanto de costume. A magia não desempenhou nenhum papel em sua reação exagerada. Talvez fossem os hormônios de seu corpo infantil? Não poderia ser porque ele é um idiota egoísta que se sentiu desrespeitado e queria dar uma lição ao governo. Também definitivamente não era porque em sua vida passada ele havia sido submetido a impostos irracionais e ainda guardava rancor. De qualquer forma, era tarde demais para chorar sobre o leite derramado, e ele teria que usar isso como uma experiência de aprendizado. Conquistar o mundo não seria tão simples quanto ele imaginara, embora ainda fosse muito fácil se ele fosse esperto. Com suas instruções para a aquisição constante da Austrália, isso deixou livre para arrumar uma ponta solta que ainda pode trazer problemas para Crystal e para ele. A terra que compunha a chatopia foi comprada pela Elfin Inke em nome de Chad Peverell. Este link foi provavelmente a única coisa que poderia ser usada para rastrear suas origens, já que Crystal o trouxe com ela e foi registrada como sua mãe adotiva. Embora uma criança de 11 anos com o mesmo nome do rei Peverell não fosse culpada pela guerra, não era exagero supor que era seu pai causando todos os problemas. Depois de apagar todos os registros da Crystal, sua existência, ou a da Elfin Inke na Austrália, Chad só podia esperar ter conseguido tudo, mas era quase certo que a conexão provavelmente já havia sido investigada depois que chatopia foi formada. Comprar aquela quantidade de terra, mesmo que a magia fosse usada para engraxar as rodas, teria disparado alguns alarmes, especialmente quando sua rede de hotéis atendia aos ricos e eles surgiram praticamente do nada. Legalmente Crystal e Elfin Inke estariam bem, pois poderiam apenas alegar ser o corretor e que não tinham nenhuma conexão com a chatopia. Mas isso não funcionaria com aqueles que buscam vingança ou não se importam com a lei. Chad teria que aumentar sua segurança e editar os livros de acordo. Antes de Chad deixar a Austrália, ainda havia uma coisa que ele precisava fazer. Ele havia adiado com grande moderação o teste de um dos artefatos mais famosos do Potterverse por uma questão de segurança, mas agora ele tinha muitas cobaias. Dizia-se que o diadema de Ravenclaw aumentava a sabedoria de seu usuário e foi atribuído ao sucesso de Rovena Ravenclaw, tanto que sua própria filha o roubou por ciúme, já que Chad não era estúpido o suficiente para colocar um artefato mágico com habilidades desconhecidas e efeitos colaterais em sua cabeça. Ele passou um bom tempo teorizando quais eram realmente suas propriedades. Sua primeira ideia era que continha todo o conhecimento mágico de Ravenclaw como um repositório para download, mas isso foi rapidamente descartado, já que sua filha não precisaria roubá-lo, apenas usá-lo uma ou duas vezes. Em seguida, havia a possibilidade de fazer com que seu usuário tomasse decisões mais inteligentes e sábias enquanto estava sentado em cima de suas cabeças, mas novamente Chad pensou que esse não era o caso, já que Voldemort decidiu dividir sua alma sete vezes. Este não foi um exemplo de sabedoria aprimorada, especialmente porque ele não fez nada para combater os efeitos colaterais. Muitas ideias possíveis passaram pela mente de Chad sobre o que o diadema era capaz, mas então uma única dedução derramou água fria sobre seu entusiasmo para descobrir exatamente o que era. Dumbledore certamente sabia onde estavam as horcruxes de Voldemort, mas ele não as havia levado para si. Voldemort pode ter tido o charme e a habilidade para encontrá-lo em primeiro lugar, mas Dumbledore manobrou o homem para deixá-lo em Hogwarts, sua base de poder. Era isso. O diadema claramente não concedia sabedoria ao seu usuário, já que Voldemort o achava inteligente por praticamente entregá-lo ao seu inimigo mais odiado. Chad se recusou a acreditar que Dumbledore era tão incompetente que não sabia que havia uma horcrux sob seu nariz quando ele estava no comando do esquema de proteção e tinha um exército de elfos domésticos e retratos mágicos para espionar as pessoas. Por que ele deixaria Voldemort vagar por Hogwarts sem supervisão? Para estar no lado seguro, Chad estava operando sob a noção de que Dumbledore estava ciente de tudo o que Voldemort era, já que apenas um idiota criaria uma arma e não a acompanharia. Embora a arrogância também possa explicar por que Dumbledore e Voldemort fizeram tantas coisas retardadas, então tudo era possível. De qualquer maneira, Chad agora estava livre para testar o item lendário que todos os Ravenclaws sonhavam em possuir. Ao olhar para o trouxa lutando em suas restrições, ele não pôde deixar de sentir sua empolgação por descobrir o retorno dos atributos do diadema. Colocando na cabeça da cobaia, Chad começou a fazer uma série de perguntas e aumentou lentamente a velocidade que ele fez. Enquanto fazia isso, ele monitorava a saúde do trouxa para encontrar quaisquer efeitos colaterais perigosos. Repetindo o processo nove vezes em trouxas diferentes, ele replicou o processo em dez de seus bruxos escravizados. Depois de algumas horas de ciência, ele tinha descoberto como Rovena tinha feito seu nome como a bruxa mais inteligente da história. O diadema não aumentava a sabedoria ou conhecimento de seu usuário, mas sim a velocidade do pensamento. Os trouxas não foram capazes de responder a perguntas que não sabiam, mas dispararam respostas rapidamente para as que sabiam. Embora os trouxas estivessem desgastados pelo uso prolongado, tornando-se mentalmente cansados. Os magos, no entanto, estavam bem, sua magia de alguma forma preenchendo a lacuna do uso prolongado sem repercussões. A princípio, Chad ficou desapontado com suas conclusões, pois as velocidades de pensamento mais rápidas não pareciam muito impressionantes. Mas o conhecimento que ele roubou de médicos trouxas especialistas logo tornou-se ente dos muitos benefícios e de como isso poderia ser poderoso. O pensamento mais rápido pode ajudar em muitos aspectos da vida. Quando as pessoas são obrigadas a pensar rapidamente, elas relatam sentir-se mais felizes com mais energia, mais criativas e mais autoconfiantes. O pensamento mais rápido pode aprimorar habilidades críticas para o sucesso, como planejamento ou estabelecimento de metas, resolução de problemas e a capacidade de manter o foco nas tarefas. Além disso, pesquisas confirmam que pessoas que pensam rápido são vistas pelos outros como mais carismáticas e seguras de si. O pensamento rápido pode fazer de você um aluno mais eficiente que se sai bem em pesquisas, exames ou resolução de problemas. Tempos de reação mais rápidos também podem ser atribuídos a um melhor desempenho atlético. Essencialmente, Rovena Ravencla teria aprendido, reagido e atacado mais rápido do que qualquer um que não fosse naturalmente abençoado com níveis geniais de inteligência, fazendo dela uma bruxa muito formidável. Se seus próprios pensamentos incultos sobre as habilidades do diadema eram qualquer indicação de por que Voldemort e Dumbledore o descartaram como inútil, era compreensível porque ele não foi usado por décadas. Para homens poderosos e arrogantes como eles, usar joias femininas aparentemente por tão pouco ganho teria destruído o mito e a lenda do artefato para eles. Com pouca pesquisa sobre agilidade mental em seu tempo, eles podem muito bem ter descartado isso como a frívola vaidade de uma mulher. Com seus segredos agora expostos, Chad se sentiu confortável em usá-lo para si mesmo. Ravencla era uma bruxa gerações à frente de seu tempo para criar algo tão simples, mas ao mesmo tempo extremamente complexo. Se ao menos não o fizesse parecer tão gay, após horas de exame, Chad ainda não sabia como ela havia criado tal item. Muito parecido com a mortalha da morte e a pedra da ressurreição, não havia runas ou pistas de como elas funcionavam, e Chad relutava em alterá-las de qualquer forma por medo de destruir os encantamentos. Já que era apenas a aparência que tornava seu uso indesejável, Chad precisaria engolir seu orgulho e apenas usar a coroa delicada quando necessário. Ele não se importava em perder tanto tempo tentando recriar um item tão maravilhoso simplesmente porque não combinava com seu senso de moda. Com toda a sua lista de verificação marcada para sua viagem à Austrália, Chad fez com que um dos elfos negros o teletransportasse de volta para Grimald Place, já que Bope ficaria aqui para liderar seus elfos domésticos. Faltavam três dias para o expresso de Hogwarts partir e Chad queria passar um pouco de tempo com Sirius. Atormentar. Veio a voz surpresa de seu padrinho quando Chad apareceu de repente do nada. Ei Sirius, como vão as coisas? Ele respondeu com indiferença. Bom, agora que você voltou. Venha se sentar. Você está com fome? Sirius perguntou, cuidando dele. Era bom ver o quanto o homem se importava com ele, mesmo que fosse um pouco sufocante por natureza. Se ele fosse uma criança normal, teria sido aceitável, mas Chad tinha uma mente adulta e era independente. Embora até ele reconhecesse que Sirius só tinha a melhor das intenções, e esta foi a principal razão pela qual ele voltou mais cedo para vê-lo. O pobre rapaz viu sua vida destruída e foi torturado por dez anos. Chad pode ter sido egoísta, mas ainda pode ajudar as pessoas de quem gosta ou gosta. Eu poderia comer. Então, o que tem acontecido desde que eu fui embora, eu acho que não estava prestando muita atenção aos assuntos atuais. Chad perguntou enquanto Sirius pedia comida para o elfo doméstico deixado para cuidar dele. Nada muito empolgante. MC Gonagal foi nomeada diretora de Hogwarts, para desgosto de Malfoy. O idiota provavelmente queria que um de seus amigos comensais da morte assumisse o cargo para que eles pudessem recrutar diretamente. Felizmente, Lucius tinha muito com o que se preocupar com os aurores pedindo porque ele manteve a propriedade Potter sem pagar a você. Você está brincando? Malfoy estava por trás dos negócios roubados? Eu pensei que ele fosse mais esperto do que isso, embora isso explicasse porque eles são mais ricos do que outras casas, Dark, ponto. Chad respondeu pensativo. Malfoy se encaixava no projeto, mas parecia muito óbvio e milpe. Lúcio devia saber que Harry Potter acabaria fazendo perguntas, mesmo que o cônigo Harry fosse burro como uma tábua de madeira. Chad sempre pensou que Dumbledore estava por trás disso. Sim, parece que Malfoy teve a sorte de adquirir algumas propriedades lucrativas assim que seus proprietários morreram. Os aurores não podem provar nada com eles mortos, mas você verá todos os ganhos obtidos ao longo dos anos, além de uma multa pesada paga. Em seu cofre, Sirius presunçosamente anunciou, ele ficou muito satisfeito em enganá-lo, para alguém que ele desprezava. Ah! Ver uma das pessoas que escapou com o Eu Estava Sob a Maldição Imperius, finalmente conseguir alguma justiça, deve ter iluminado seu dia. Mesmo que seja apenas para pegar o dinheiro dele. Com seu sorriso presunçoso ainda no lugar, Sirius fez uma reverência exagerada como um pianista após uma apresentação magnífica. Eu estava apenas cumprindo meu dever como regente da Casa Potter. Chad riu de sua tolice, e seu pai Canino logo se juntou a ele. O jantar logo apareceu na mesa pela magia dos elfos, e eles passaram o resto da noite conversando sobre tudo e nada. Foi bom ouvir sobre as façanhas do filho varão em Hogwarts e até mesmo sobre suas gabações de cortejar o sexo frágil. Se eles bebessem algumas cervejas, teria sido uma noite de garotos perfeita, reminiscente de sua vida anterior, quando ele se reunia com amigos para se embebedar e falar merda. Infelizmente, mesmo que Chad tivesse convencido Sirius a dar-lhe rédea solta sobre sua vida, ele ainda teria se recusado a fornecer álcool a um garoto de 11 anos. Ainda assim, foi uma noite agradável de união e Sirius parecia um novo homem, livre do olhar assombrado que o acompanhava desde que foi libertado de Azkaban. Na manhã seguinte, quando Chad desceu para o café da manhã, o rosto sorridente de Sirius o cumprimentou. E pelo brilho malicioso em seus olhos, o homem tinha algo planejado. Harry, você gostaria de se tornar um animago? Mesmo que Chad já conhecesse a maior parte da história do maroto por meio de suas informações do Potterverse, ele não podia simplesmente sair e dizer isso. Então, quando Sirius se gabou de suas façanhas e habilidades de animago, Chad aproveitou a oportunidade para dar a ele uma razão para ter o conhecimento. O que ele não esperava era que Sirius oferecesse sua ajuda para se tornar um animago. Embora Chad devesse ter esperado isso, especialmente quando disse a Sirius para planejar um dia de diversão para quando ele voltasse de sua viagem à Austrália. Afinal, ser um animago era o principal traço de personalidade de Sirius. Aparentemente, de acordo com Sirius, era preciso habilidade, prática e paciência para que bruxos e bruxas se tornassem animagos. O processo de se tornar um animago foi longo, árduo e tinha o potencial de sair pela culatra e fazer com que a transformação desse terrivelmente errado. Embora desde que ele e seus amigos brincalhões o aperfeiçoaram no quinto ano em Hogwarts, Chad não achou que seria muito difícil de realizar. A parte difícil seria tentar se tornar uma criatura mágica, já que até Sirius estava convencido de que era impossível, muito menos os livros que ele leu sobre isso. A explicação dada foi porque foi necessária toda a sua magia para se concentrar em mudar completamente tudo sobre o seu corpo. Isso incluía quebrar todas as leis físicas, como mudar de tamanho, massa e volume por meio da transfiguração, algo que nem mesmo o metamorfomago poderia fazer inteiramente. Para um homem adulto encolher até o tamanho e peso de um rato e depois voltar ao tamanho normal quebrou quase todas as leis de conservação de massa conhecidas tanto por bruxos, quanto por trouxas. Chad lutou para mudar a massa muscular de um bandido sem que ele explodisse, mas os animagos poderiam se transformar em um besouro, então novamente a magia ainda era completamente desconhecida, pois até mesmo a lei de Gepi poderia ser contornada com a pedra filosofal. Sem mencionar a vez em que Bartemius Bart e Crouch Jr. transformou Draco em um furão. A magia era muito poderosa, e os bruxos e bruxas ainda não a explicaram além dos movimentos da varinha e encantamentos. A alma também era um mistério completo, e como ela dava aos bruxos e bruxas o poder de distorcer a realidade ainda não foi descoberto. Abortos podem ver magia, mas não usá-la, mas dois trouxas podem produzir uma prole mágica. Foi incompreensível. Ainda assim, os próximos dias antes de Chad pegar o trem de volta para Hogwarts foram gastos ensinando-lhe tudo o que ele precisava saber para se tornar um animal à vontade. Desde a obtenção dos ingredientes para a poção que ele precisaria preparar, até como os marotos conseguiram manter uma folha de mandrágora na boca por um mês inteiro, alerta de Soiler, envolvia um feitiço de fixação. Agora lembre-se Harry, o encantamento era amato animo animato animagus, e deve ser repetido todos os dias ao nascer e ao pôr do sol enquanto coloca a ponta da varinha sobre o coração. Sim, eu me lembro de Sirius, e a poção só pode ser consumida durante uma tempestade com raios depois de pelo menos um mês. Não se preocupe, não vou apressar as coisas. Uma vez que a poção só poderia ser consumida durante uma tempestade com raios. Aqueles que tentam se tornar animagos podem ter que recitar o encantamento por meses ou até anos antes de encontrar uma tempestade que atenda às suas necessidades. Claro, já que Shad tinha acesso a elfos domésticos e previsões do tempo trouxas, isso não seria um desafio para ele. A única dificuldade seria fugir de Hogwarts, e com Dumbledore fora de cena, isso não seria um problema. Sim, suponho que você seja mais maduro aos 11 anos do que éramos aos 15. Sua oclumência também deve ajudar a atenuar os instintos animais que tentam dominar sua personalidade e evitar contratempos ao mudar de forma. Sirius observou com orgulho e uma pitada de falsa tristeza pela perda de um novo criador de travessuras. Sirius estava tentando recrutá-lo para se tornar um novo membro dos Marotos, mas reclamava continuamente sobre os traços pragmáticos e sensatos da Corvinal com os quais o pobre menino havia sido amaldiçoado. Isso também levou a alguns trocadilhos de nomes como Eu deveria ser Sirius, não você. E outros jogos de palavras terríveis, mas divertidos. Isso trouxe brevemente o assunto de Remus Lupin, já que ele também era um Corvinal enfadonho antes que eles o tivessem corrompido, com as qualidades da Grifinória. No entanto, graças às mudanças de Shad no cânone, como fazê-lo transar e libertá-lo legalmente, o chefe da casa Black não lamentou a amizade do lobisomem covarde. Francamente, Shad ficou surpreso por Dumbledore ainda não ter tentado inserir a força ao perdedor em suas vidas. Talvez ele ainda não tivesse terminado de apagar qualquer conexão entre ele e Harry Potter da mente do homem. Afinal, ele garantiu a Remus que cuidaria do menino e pouparia o homem patético de ter que visitá-lo ou enviar presentes. A licantropia tomava apenas três dias por mês do homem, mas ele a usou como desculpa para abandonar o filho órfão dos únicos amigos que já teve. Shad não tinha ideia de por que as pessoas o amavam como personagem ou reverenciavam em fanfiction, ele pessoalmente desprezava o emo. Depois de alguns dias divertidos e produtivos aprendendo com Sirius, chegou a hora de pegar o expresso de Hogwarts de volta à escola. Shad tinha muitas coisas melhores para fazer com seu tempo do que frequentar uma escola pela qual ele poderia passar facilmente, mas sua imagem pública exigia que ele fosse. Depois de todo o drama com seu padrinho mais uma vez, catapultando-o de volta aos holofotes, a ovelha fofoqueira teria um colapso se ele não comparecesse a uma educação exigida pelo governo. Além disso, embora ele controlasse magicamente o resto do mundo por meio de vários meios de escravidão, a Grã-Bretanha era seu ponto de partida que lhe permitia se divertir. A vida seria entediante se ele simplesmente escolhesse o caminho mais fácil e tivesse seus magos de emboscada do exército de elfos ninjas em suas casas. Hogwarts permitiria que ele usasse sua fama e inteligência para que a comunidade mágica britânica se submetesse voluntariamente à sua autoridade, sorrindo enquanto ele pessoalmente colocava o colar de escravos em seus pescoços. Se um idiota como Food podia ser eleito e passar por cima da lei, Chad tinha certeza de que poderia fazê-lo com muito mais elegância. No auge de sua estupidez nos livros, o ministério tinha nascido os trouxas em jaulas e se entregando, Chad tinha certeza de que poderia fazer melhor do que isso. Havia também o basilisco para cuidar, isso deveria ser o suficiente para mantê-lo entretido. Mas isso poderia esperar até que ele completasse sua transformação animago, ele estava honestamente animado para ver que tipo de criatura melhor o representava. Tinha que ser algum predador temível no topo da cadeia alimentar, ele era um rei afinal. Sirius tele-transportou os dois para a plataforma 9 e 3 quartos, e eles foram imediatamente cercados por simpatizantes e aqueles que tentavam obter favores. Como Chad não era uma criança ansiosa, ele e Sirius aproveitaram a atenção para falar mal de milícia em Bagnold, Bartu Kraut, Agri de Dumbledore quando foram questionados sobre suas opiniões sobre o assunto. Chad esperava que Bagnold e Kraut fossem punidos quando ele voltasse da Austrália e ficou surpreso quando Sirius não mencionou isso no noticiário, especialmente porque Kraut Jr. estava residindo na casa de sua família sob a maldição Imperius. Descobriu-se que Dumbledore tinha magnificamente distraído a todos do fato de que ele também estava envolvido em jogar um herdeiro nobre em Azkaban por 10 anos com todos os outros crimes que ele havia cometido. Embora houvesse mandados de prisão enviados para a captura de Bagnold, Kraut e Agri, nenhum deles foi encontrado. Suas casas foram completamente esvaziadas de qualquer coisa de valor, e não havia nenhum vestígio deles. O desaparecimento contínuo foi atribuído a Dumbledore, já que ele estava conectado aos três fugitivos e eles poderiam incriminá-lo com seu testemunho. Sirius tinha feito o possível para atiçar as chamas dos rumores sobre as ações sinistras de Dumbledore para silenciar as testemunhas, e Rita também enlouqueceu com isso. Chad não precisou fingir sua reação de surpresa e preocupação na plataforma 9-3 quartos na frente da multidão, o maldito Sirius não tinha mencionado isso. Foi isso que ele quis dizer quando perguntou sobre assuntos atuais. Chad já estava sentindo falta do trabalho estelar de Bope, mantendo-o atualizado por meio da rede de fofocas de Sketer e Crystal. Infelizmente, além do pedido de Chad para aumentar a segurança em Crystal, ele não falou com o leal elfo-chefe por alguns dias. Ele esperava que pelo menos Agri estivesse bem, já que ele havia gostado bastante do meio gigante. Mas sua principal causa de preocupação era o que aconteceu com Bart Jr. Aquele cara estava disposto a ir além do velho rosto de cobra, e isso pode lhe causar problemas. Atormentar. Veio o grito rude do que só poderia ser Hermione. Para uma garota que costumava ser obcecada por regras e autoridade, suas maneiras e decoro com certeza precisavam de muito trabalho. Os puros sangues ao redor de Chad olharam com desprezo quando a garota de cabelos grossos se aproximou, mas como ela estava acompanhada pelo herdeiro de Longbottom e pela própria viúva Longbottom, eles se abstiveram de insultá-la. Vendo a desculpa perfeita para sair sem ofender muito, Chad se despediu. Foi um prazer conhecer todos vocês, mas meus amigos chegaram e parecem ansiosos para me contar sobre suas férias. Adeus Sirius, vou me certificar de escrever. Chad até deu um abraço em seu padrinho, algo que era uma ocorrência rara em qualquer uma de suas vidas, já que sua família nunca foi do tipo sensível. Com uma saudação educada e um pedido de desculpas por partir na mesma frase para a senhora Longbottom, Chad conduziu Hermione e Neville até o trem. O que foi aquilo? Hermione perguntou, inconsciente de sua gafe, mas notando a desaprovação em rostos esnobs. Isso seria você se envergonhando na frente de alguns dos que passam por nobreza no mundo mágico. Embora não haja títulos oficiais ou realeza, lordes e damas de casas de sangue puro detêm todo o poder na Grã-Bretanha mágica. Chad disse cansado. Parece que seria uma longa viagem de trem explicando o sistema de classes que agora controlava sua vida. Felizmente Hermione já havia sido parcialmente treinada para não ser idiota por Chad, mesmo que ele ainda não tivesse incutido algumas boas maneiras ou conceitos de classe social na garota ingênua. Hermione foi rápida em denunciar o sistema como injusto até Chad apontar que mais de um terço das terras britânicas ainda estava nas mãos de aristocratas e da nobreza tradicional. Com Neville como um exemplo do tipo bom de puro sangue, era fácil comparar a nobreza trouxa atual com seu equivalente mágico. E cara, isso despertou Hermione para sua nova posição no mundo mágico. Enquanto eles estavam sujeitos basicamente às mesmas leis que todos os outros, dinheiro e status geralmente desempenhavam um papel importante em vê-los escapar impunes de todos os crimes, exceto os mais hediondos. A libertação dos Comensais da Morte em Perio Zed foi um incidente que sintetizou as diferenças entre as classes. Enquanto ele e Neville fizeram o possível para educar a garota distraída, Chad se esqueceu de contar a ela sobre todas as leis que não se aplicavam aos puros sangues ou foram explicitamente projetadas para que eles aproveitassem. Coisas como apenas lordes podem emitir duelos de honra ou sentar-se no Visengamorte. Chad também aproveitou a oportunidade para amarrar Hermione firmemente ao seu lado, explicando que os nascidos trouxas raramente conseguiam uma posição no ministério, e, se conseguissem era bem no fundo. Ele então apresentou a ela seus planos de entrar na política e mudá-la por dentro. Então, eu esperava que você e Neville estivessem interessados em formar um partido político comigo para mudar o mundo mágico para melhor, para tirá-lo da era medieval e trazê-lo para o futuro. Chad proclamou grandiosamente. Claro que vamos, não é Neville. Eu realmente não tinha pensado sobre o que eu queria fazer quando terminasse a escola, mas trabalhar no ministério e ajudar o mundo mágico seria perfeito. Ela respondeu ansiosamente, sem notar os olhos de Neville se arregalando por ser voluntário. Já que Hermione era a única amiga de Neville na Grifinória, e eles pareciam ter trocado cartas se sua chegada coordenada à plataforma 9 3 quartos fosse uma indicação, Chad só teve que convencê-la a se juntar para que o garoto tímido seguisse. O menino não recusava ajuda aos únicos amigos que tinha e ingressar no ministério poderia deixar sua avó orgulhosa dele pela primeira vez, embora ele tivesse perdido muito respeito por ela. Tentativa de assassinato e armá-lo com uma varinha incompatível para promover os rumores de que ele era um aborto faria isso com o menino, especialmente com Chad apontando isso. Mas mesmo com a influência de Chad desde o Halloween, não foi o suficiente para negar repentinamente anos de treinamento SJW dos pais de Hermione ou para Neville recuperar sua confiança de anos de humilhação na infância. Isso, no entanto, funcionou a seu favor, pois Chad estava lá para amarrar firmemente as novas melhorias de caráter aos seus esforços. Pelos comentários anteriores de Hermione sobre o quão retrógrada era a sociedade bruxa, ficou claro que ela se juntaria a qualquer tipo de organização para promover a igualdade comunitária. Ela sem dúvida queria que todas as famílias antigas entregassem seus grimórios e compartilhassem seus segredos com todos os outros bruxos ou bruxas cuja ascendência não fornecesse Uma herança. O fato de ela estar denegrindo uma sociedade cultural de milhares de anos nem passou por sua cabeça. Para alguém que ensinou tolerância, aceitação e respeito a outras crenças e culturas por seus pais progressistas, ela era bastante seletiva quanto a quem merecia. Claro, a agenda de sangue puro atrapalhou o progresso tanto no avanço mágico quanto no tecnológico. Mas o fato de ela poder ignorar as semelhanças no mundo trouxa mostrava sua hipocrisia. Escolha qualquer problema com a sociedade mágica e sua contraparte no mundo trouxa certamente existia agora. Inferno, houve um caso recente de um missionário cristão morto por uma tribo nativa da ilha da Índia. Chad não viu ninguém se preocupando com isso. Na verdade, as pessoas unanimemente pensaram que o cara estava errado por interferir na cultura de outra pessoa. Mas ei, ele escolheu colocar Hermione sob sua proteção por dois motivos. Ela trabalharia duro em qualquer projeto que ele lhe desse e seria gostosa quando crescesse. Sua hipocrisia e mentalidade SJW poderiam facilmente ser eliminadas dela, e se isso falhasse, sua mente ainda estaria desprotegida. Embora Chad também fosse um hipócrita, como a maioria das pessoas, ele não estava preso à moralidade unilateral dos benfeitores. Assim como Dumbledore, ele ficou muito feliz em usar males morais para atingir seus objetivos. A única diferença entre Chad e Dumbledore era o final do jogo. Dumbledore começou sendo sobre o bem maior, e a dominação sobre os trouxas, mas isso mudou quando seu amante Gellert Grindelwald começou a ultrapassar. Vendo a escrita na parede, Albus tirou o melhor proveito de uma situação ruim usando Gellert, como bode expiatório na morte de sua irmã para se renomear como um justo mago da luz. Mas ele sempre precisaria de um vilão se quisesse interpretar o herói, e Tom Hiddlest seria perfeito para quando Gellert fosse derrotado. Albus certamente sabia como jogar o jogo longo. Depois que ele encontrou fama e fortuna lutando contra Grindelwald e Voldemort, as prioridades de Dumbledore mudaram. Ele tinha poder, influência e era celebrado como o maior mago da época. E seus sonhos anteriores de dominação não pareciam valer a pena depois que ele viu como seu amante havia falhado. Então Albus Percival Vulfric Brian Dumbledore se tornou um caçador de influências glorificado. Chad, por outro lado, queria dominar o mundo, mas não por algo tão estúpido quanto ele pensar que uma raça era melhor que outra. Já que ele havia sido inserido em um mundo fictício e tinha conhecimento futuro, por que ele se contentaria com menos? A ameaça de uma guerra global entre trouxas e mágicos foi um fator motivador importante em sua decisão de governar o mundo, o ego também pode ter desempenhado um papel importante. Então, enquanto Dumbledore estava feliz em enviar inocentes para uma prisão para serem torturados, enganar uma criança em abuso e escravidão para se tornar um mártir e matar seus próprios lacaios leais por fama e fortuna, Chad foi em uma direção diferente. Se ele tivesse influência sobre as superpotências do mundo, ele poderia fazer mudanças e políticas que viriam à prosperidade com a qual sua velha terra só poderia sonhar. Claro, ele se beneficiar enormemente com a situação, afinal ele não era um herói. A única coisa que o incomodava era que como Dumbledore havia danos colaterais de suas ambições, e eram principalmente os inocentes que sofriam. Mas assim como Albus começou, o bem maior desempenhou um papel importante na justificativa de seus erros. Muito parecido com os governos de seu velho mundo, iniciar uma guerra para acabar com o ditador tirânico ainda viu inocentes morrerem durante os combates. Que o lado que reivindicava superioridade moral também tirasse recursos do país-alvo para financiar sua libertação era exatamente como o mundo funcionava, e Chad planejava se beneficiar massivamente. Bondade com o inimigo é crueldade com o seu inocente, foi como Chad conseguiu justificar a remoção de elementos perigosos de sua campanha. A remoção permanente de um inimigo o impedirá de matar alguém do seu lado. Só tenho que ter cuidado para não iniciar outro erro como o que aconteceu na Austrália. Estender minhas forças com vários conflitos me faria perder em todos. R.Y. Harry. Chad saiu de seu discurso mental para ver Neville e Hermione olhando para ele interrogativamente. Ele realmente precisava se concentrar em um problema de cada vez. Sonhar acordado enquanto Hermione tagarelava sobre as injustiças no mundo só faria com que ele tivesse que ouvir de novo. Desculpe, estava apenas pensando em todas as coisas que podemos conseguir para melhorar as relações entre as diferentes classes. Chad desviou. Neville será o rosto dos puros sangues, Harry será o representante dos mestiços e eu dos nascidos trouxas. Com nós três trabalhando juntos, seremos imparáveis. Hermione exclamou batendo palmas e pulando para cima e para baixo em seu assento em sua excitação. Lembre-se, temos que manter nossos planos em segredo por enquanto. Se anunciarmos nossos objetivos para limitar a influência dos puros sangues, eles simplesmente matarão nosso movimento enquanto ele ainda está em sua infância. Chad disse, tentando evitar uma reprodução de sua cruzada espel do canon. Chad estava feliz por não ter que se emburrecer para Hermione de 12 anos, e sua escolha da Corvinal explicava sua inteligência e maturidade. O mundo mágico tinha o péssimo hábito de tirar conclusões precipitadas para explicar inconsistências. Neville, por sua vez, apenas assentiu e sorriu. Ele foi bem treinado para ficar quieto e fazer o que lhe foi dito. Chad se perguntou se isso era algo que Dumbledore havia estimulado em seu mártir reserva, ou se a viúva Longbottom era apenas uma cadela arrogante. Embora depois de ganhar uma nova varinha e com Hermione em sua tutoria, o menino estava se transformando em um lacaio robusto enquanto lentamente ganhava confiança em suas novas habilidades e amigos. Vendo as emoções conflitantes no sorriso forçado do menino, Chad decidiu tentar deixá-lo à vontade. Você está bem, né? Só não tenho certeza se poderei ajudar muito. O menino disse timidamente, torcendo as mãos em uma imitação de um elfo doméstico decepcionando seu mestre. É só com isso que você está preocupado? Temos sete anos antes de terminarmos a escola, é muito tempo para aprender tudo o que precisamos sobre como se tornar membros do Ministério. Não é como se fossemos nos tornar o Ministro da Magia amanhã. Chad disse com um sorriso para encorajar Neville. Oh, Neville, estaremos lá para ajudá-lo, e pelo que você e Harry me contaram sobre o atual Ministério, você já é muito melhor do que eles. Acrescentou Hermione. Recuperando um sorriso mais natural, Neville agradeceu aos amigos. O trio de futuros funcionários do governo passou o resto da viagem planejando alegremente seu futuro, e até mesmo Chad se viu curtindo sonhos infantis que eles tiveram. Draco tinha ficado um pouco distante quando eles mais uma vez se reuniram em torno dos barcos para atravessar o lago até Hogwarts. Chad ficou surpreso quando descobriu que os primeiros anos usavam os barcos várias vezes ao ano para ir e voltar da estação de Hogsmeade toda vez que havia um feriado. Mas como o cônego Harry nunca deixou Hogwarts, exceto no início e no final do ano letivo, isso nunca foi mencionado. Como as carruagens sem cavalos eram reservadas apenas para alunos do segundo ao sétimo ano, Harry só as usava naquela época. Talvez fosse uma forma de consolidar a beleza e a magia de Hogwarts nos primeiros anos para inspirar lealdade ao mundo mágico. A magia ambiente reforçando os sentimentos que provocou em suas mentes jovens. Uma rápida barredura de legilimência de Draco revelou que ele ficou envergonhado depois que seu pai foi pego roubando da casa Potter. Chad precisaria resolver isso antes que se transformasse em ódio por uma necessidade infantil de explicar seus sentimentos. O dogma de sangue puro de seu pai forneceria as desculpas necessárias de superioridade e justificaria suas ações. Afinal, aconteceu no canon. Com exceção de MC Gonagal entregando sua classe para algum velho bide para ensinar e agora sentada na vistosa cadeira de trono de Dumbledore como diretora, tudo rapidamente voltou ao normal em Hogwarts. A empolgação com o discurso de MC Gonagal sobre a aposentadoria de Dumbledore no banquete na primeira noite de volta deu lugar à monotonia da rotina escolar. Infelizmente para Chad, os elfos domésticos de Hogwarts se recusaram a mudar sua lealdade da escola de magia. Eles acabaram sob o controle de MC Gonagal quando a escola reconheceu como sua nova diretora, removendo Dumbledore e dando a ela autoridade sobre eles. Apenas três jovens elfos se juntaram à casa Peverell depois de decidirem que queriam uma mudança de carreira. Embora ele não tenha conseguido dar um passo mais perto de ter controle total sobre sua raça, Chad não se incomodou com isso. Kano mostrou como eles eram sem imaginação sem seu treinamento quando correram para os magos com facas sob o fogo de feitiços de longo alcance. Esperando o mês para que a folha de mandrágora presa no topo da boca acabasse, Chad aproveitou o tempo para liberar sua agenda para as coisas divertidas. Ele não poderia ir caçar um basilisco gigante enquanto se preocupava com os preparativos do ritual animago. Draco tinha sido caçado para uma conversa quando o flagrante tratamento de ombro frio começou a se tornar cansativo para Chad. Crianças de 11 anos não se saíram sutilmente muito bem. Olá, Draco! Chad disse depois de encurralar o loiro após o jantar. Embora ele tivesse crabe e gole com ele, Chad não estava preocupado se uma briga começasse. As arações do pátio da escola de crianças mortas apenas quando a armadura da trama estava em jogo. O que foi, Potter? Não vê que estou ocupado? Assim como Ron Weasley, o embaraço de Draco estava se transformando em raiva, já que sua idade e maturidade ainda não lhe haviam ensinado o controle. Inferno, até mesmo os adultos perceberam emoções como ansiedade, vergonha, tristeza, medo, frustração ou culpa como uma ameaça ao nosso bem-estar e usaram a raiva para lidar com isso. Chad poderia se relacionar, já que suas emoções negativas também tendiam a acabar como raiva. Não era o mecanismo de enfrentamento mais saudável, mas há muito ele aprenderá a tornar sua raiva fria e calculada, não acalorada e emocional. Ele precisava se quisesse tomar decisões inteligentes. Quando um padre explicou a morte de seus pais em sua primeira vida com o plano misterioso de Deus, sua tristeza rapidamente se transformou em raiva. Foi também quando ele parou de acreditar em Deus, embora Rob mais uma vez o tornasse um crente. Apenas não em um altruísta e amoroso. Ouça, Draco, eu entendo que você está se distanciando de mim por causa do conflito entre nossos pais de anos atrás, mas isso não é motivo para sermos inimigos. Você não é seu pai, e meus pais estão mortos, porque devemos continuar sua rivalidade. Eu só queria que você soubesse que não tenho nenhuma má vontade em relação a você e gostaria de ver nossa relação de trabalho retomada. Dizer que Draco ficou chocado com uma resolução tão direta para a situação era um eufemismo. O ego das crianças tornava difícil para elas pedir desculpas sem a intervenção dos pais, mas Chad não era uma criança. Ele preferia manter Draco como um aliado em vez de ter que aturar suas ameaças absurdas e antagonismo como no cânone. Ele não teve problemas em ser o único a instigar a reparação de seu relacionamento. Depois que o choque passou, Draco rapidamente filtrou as informações que recebeu por meio de sua interpretação infantil e chegou à conclusão de que gostava de Potter. Ele mostrava respeito, mas não era chato, como Krabbe e Goyle. Eu não sei do que você está falando, Potter. Eu só estava tentando pensar em um novo insulto para o Veazel sem a sua ajuda. Mas agora que você está aqui, acho que você pode me dar algumas ideias. Draco respondeu com a maior indiferença que pôde. Chad viu o desvio para o ramo de Oliveira que era e decidiu jogar junto. Que tal a única mágica que Ronald Weasley é capaz de realizar, é como ele conseguiu encontrar alguns amigos. Chad sugeriu o feliz em fornecer ao Sonserino insultos para seu inimigo da Grifinória. Depois de um segundo para pensar sobre a piada, Draco caiu na gargalhada. Krabbe e Goyle o seguiram, mesmo que fossem estúpidos demais para entender, eles aprenderam há muito tempo a imitar o humor de seu chefe. Boa Harry, com certeza vou usá-la. Não se preocupe, apenas lembre-se de manter meu nome fora disso, não quero que o idiota me chateie. Assim, Draco mais uma vez direcionou seu foco apenas para o filho mais novo da família Weasley. E Chad não precisou se preocupar com o desenvolvimento de qualquer ódio vitalício. Por mais atrevido que Draco fosse, ele certamente era divertido quando não estava direcionando seu veneno para você. Com esse problema resolvido, Hogwarts voltou a uma rotina confortável, embora chata. Snape estava experimentando uma espécie de reversão em sua reputação como o professor mais odiado de Hogwarts desde que Chad editou sua mente. Ele ainda era um professor rigoroso, mas agora realmente ensinava a classe em vez de apenas escrever a receita da poção no quadro negro. Com a Sonserina seguindo o exemplo de Snape, relaxando sua postura mais agressiva em relação às outras casas, a escola nunca esteve tão pacífica. Krabbe estava fora de cena, Dumbledore foi incapaz de instigar animosidade contra Slytherin e Snape não estava mais reclamando de Lillipotter. Chad descobriu que a principal razão pela qual Snape era um desperdício de espaço era porque ele se tornou um emo depois que seu primeiro amigo o jogou fora em favor de seu algoz. Chad não tinha certeza se sua mãe era apenas uma cadela temperamental ou se seu pai havia usado outros meios mágicos para ganhar o afeto dela. De qualquer maneira, ambos estavam mortos, e Chad não iria tolerar que Snape fosse um emo detestável pelo resto de sua vida. A mudança de humor fez maravilhas para Snape, e ele até ganhou uma base de fãs quando começou a ajudar ativamente as pessoas a passarem sua aula de poções, em vez de se divertir atormentando-as. Sem outras distrações ou aborrecimentos, Chad conseguiu se concentrar em seu projeto animago. A princípio, ele pensou que se tornar um animago era mais complicado do que valia a pena, e era por isso que muitas pessoas não se importavam com isso. Além de demorado, tinha perigos reais que não se limitavam apenas aos riscos da primeira transformação, mas também na chance de adotar os traços de personalidade do seu animal. Devido à complexidade da magia envolvida, ao tempo que levava e ao seu uso limitado, a troca não valia os benefícios para a maioria das pessoas. Mas o patrono de Chad era um rabocórnio húngaro, e quem não queria se tornar um dragão metamorfo? Ele também esperava que sua transformação lhe desse algumas dicas sobre como transfigurar seus lacaios sem que eles explodissem. Se Victor Krum conseguiu transformar metade de seu corpo em um tubarão? Por que Chad não conseguiu aumentar a massa muscular? Foi porque ele fez isso em si mesmo? Mas então por que as pessoas poderiam transformar outras em animais? Chad tinha certeza de que estava perdendo alguma coisa e esperava que sua nova habilidade em breve fornecesse o elo perdido. A primeira semana de fevereiro viu o clima quente em toda a Europa e um aumento nas tempestades. Graças às atualizações meteorológicas de Crystal em programas de notícias na televisão, Chad conseguiu interceptar a segunda tempestade que ela relatou a ele. A primeira havia sido durante o dia, e não valia a pena lembrar de Bope ou da chance de ele ser descoberto usando ilusões para ocupar o lugar de Chad. Não quando havia outra tempestade prevista para atingir a Alemanha na noite seguinte, e ainda seria lua cheia. Snap já estava preparado para fazer a poção para ele, e uma vez que estava pronto para consumir, a viagem dos elfos o levou a uma grande área aberta onde ele poderia completar o processo de se tornar um animal à vontade. Enquanto Chad ficava na chuva enquanto o trovão ressoava e o primeiro raio iluminava o céu acima. Ele gritou o encantamento que havia recitado a cada nascer e pôr do sol desde que colocou a folha de mandrágora em sua boca. Amato animo animato animagus. Ele então bebeu a vil poção vermelho sangue, qualquer coisa com uma crisálida Hulk morte da cabeça da morte nunca teria um gosto agradável. Quase imediatamente, uma dor ardente e uma sensação intensa de batimentos cardíacos duplos atacaram seus sentidos. A forma da criatura na qual ele logo se transformaria apareceu diretamente em sua mente, mesmo quando ele desejou que fosse um dragão. Infelizmente seus sonhos de se tornar um temível rabocórnio húngaro foram destruídos, pois não tinham penas azuis. Nem tinham 50 centímetros de comprimento se as penas da cauda fossem incluídas. A nova forma animal de Chad era um pássaro de cor azul que ele não reconhecia. Já que lutar contra a transformação só o veria se tornar um amálgama permanente de humano e pássaro. Chad só podia se concentrar no que sua mente o estava direcionando para se tornar. Com sua oclumência protegendo sua mente de adotar quaisquer qualidades peculiares de pássaro, ele se transformou em sua nova forma que era capaz de voar. Depois de concluído, ele ficou maravilhado com a capacidade de ainda ter controle total sobre sua mente, mas ainda ter o corpo de um pássaro. Como o tamanho e o poder de computação do cérebro de um humano se comparam ao de um pássaro? Havia uma razão pela qual chamar alguém de cérebro de pássaro era considerado um insulto, mas Chad manteve toda a função de sua inteligência usual. Enquanto a tempestade rugia sobre suas cabeças, Chad não estava pronto para testar sua nova habilidade instintiva de voar. Não, uma vez que ele se transformou em sua forma humana totalmente vestida, o único pensamento de Chad foi descobrir exatamente que tipo de pássaro ele era. Mais detalhes ajudariam a tornar a transformação mais suave. Chegando via elfa a uma biblioteca fechada de Londres por ser noite, Chad começou a procurar por livros que cobrissem pássaros exóticos. Cara, ele sentiu falta da internet. Depois de uma hora de busca, ele encontrou uma correspondência em um pássaro nativo da ilha de Madagascar. A cua azul com a cairuleia foi uma espécie de ave da família Cuco, Cuculidae. Porra, acabei de fazer parte de uma família que gosta de transar com as pessoas? Chad pensou em descrença. Isso foi porque ele assumiu o corpo de Harry Potter? Ou tinha a ver com trocar de lugar com Dudley? Oh espera, aqui diz que o cua azul não é um cuco parasita. Ele constrói seu próprio ninho e cria seus filhotes. Ainda assim, como devo explicar isso para Sirius? Ele lamentou isso era algo que seu padrinho brincalhão iria manter para sempre sobre ele. Ele ainda não conseguia acreditar que o animal que mais combinava com ele era um pássaro cuco. Onde estava sua incrível forma de dragão? No mínimo, ele deveria ser algum tipo de predador. Embora pudesse ter sido pior, ele poderia ser um pássaro cuco parasita em vez de apenas um parente distante. Ele levaria o conhecimento de sua forma animaga para o túmulo se fosse esse o caso. Se Chad tivesse filhos, ele mesmo os criaria. De jeito nenhum ele iria deixar os outros encherem suas cabeças com ideias estúpidas como Black Lives Matter ou se tornar um guerreiro da justiça social. Bem, pelo menos eu posso voar, eu acho, disse Chad em voz alta, tentando se animar com esse golpe prejudicial em seu ego. Para piorar as coisas, sua habilidade de mudar de forma não revelou nada de novo sobre suas dificuldades de transfiguração. O processo foi quase instintivo, uma vez que ele se concentrou na forma animal que sua mente decidiu que lhe convinha melhor. Mesmo concentrando toda a sua força de vontade aprimorada em oclumência, ele não poderia mudar o animal em que se tornou durante ou depois de tomar a poção para se tornar um animago. Ele seria para sempre um pássaro cuco. Na semana seguinte, Chad chegou a um acordo com sua forma animal menos do que ideal. Ele agora poderia subir aos céus à vontade e tinha um plano de backup se alguma vez fosse impedido de se teletransportar por um elfo, chave de portal ou seus próprios poderes de aparição. Ele também estava se monitorando excessivamente em busca de qualquer mudança em sua personalidade e ficou feliz quando não encontrou nada. Em suma, além de pertencer a uma família de pássaros que adorava cuspir os outros, sua nova forma seria bastante útil. Chad até se convenceu a acreditar que um dragão seria muito pesado e haveria pouca ou nenhuma chance de usá-lo. Um dragão voando pelo céu seria bastante perceptível e se tornaria um alvo fácil. Mesmo que fosse legal. Bope veio relatar que a Austrália havia caído sob seu controle quando Reeves foi trazido para limpar depois que o plano excessivamente zeloso de Chad falhou. Quando a primeira onda de reforços desapareceu sob as ondas frias indiferentes do mar, Reeves enviou um vídeo prometendo retaliação se houvesse outro ataque. Claro, mantendo sua identidade em segredo. Não precisavam saber que um ex-espião estava trabalhando contra a coroa. Desde que se espalhou a notícia de que o rei de Chateaupé havia conseguido assassinar um governo inteiro em uma noite, isso certamente os tornou muito mais cautelosos em se comprometer com uma guerra da qual não ganhariam nada. Já havia algum debate sobre a Austrália se tornar uma república, mesmo que ainda não tivesse ganhado força. Se o rei Peverell tivesse dinheiro suficiente para comprar um reino, ele também não teria o suficiente para comprar algumas armas nucleares no mercado negro? E então havia a ameaça genuína de seus países ficarem sob risco de guerra de guerrilha. Permitir que qualquer um que quisesse deixar o país o fizesse divulgar para o mundo um vídeo mostrando o governo australiano como agressor também deu legitimidade a retaliação de Chad. Embora fosse apenas semântica, mudou a narrativa justa da Grã-Bretanha de recuperar o país dos terroristas em algo mais parecido com sua reputação passada como conquistadores do mundo e colonos implacáveis. Como o pai de Chad disse uma vez, lutar é como brincar com merda. Não importa se você ganha ou perde, você ainda tem merda em suas mãos. O Reino Unido não podia se dar ao luxo de jogar com merda, mas Chad tinha magia para limpar as mãos. Sem falar que ele tinha tudo a ganhar e pouco a perder se a Austrália fosse invadida por forças estrangeiras. Como Reeves tinha tudo sob controle, Chad fez Bope trazer 20 rebeldes para a base de Godric's Hollow. Ele precisaria deles para seu plano de subjugar a única ameaça que ainda restava em Hogwarts. Já que Chad mudou de cânone com sua intromissão, não se sabia se Lúcio Malfoy ainda tentaria descartar o diário Horcrux no próximo ano, quando o Sr. Weasley começou a atacar famílias Dark em uma repressão aos artefatos escuros. Ainda havia uma boa chance de que ele o fizesse, pois seria ainda mais fácil desacreditar em M. C. Gonagal como incapaz de liderar Hogwarts do que Dumbledore. Mas o momento pode mudar. Lúcio só precisava do incentivo certo para atrair qualquer lealdade remanescente a seu antigo mestre, descartando o único item que Voldemort confiou a ele para manter seguro. De qualquer maneira Chad há muito planejava tornar a Câmara Secreta sua e esperançosamente, ganhar uma basilisco feminina de mil anos como aliada. Caso contrário, ele obteria pelo menos alguns novos materiais e ingredientes mágicos para brincar. Não havia como Chad chegar perto de um basilisco sem algumas lágrimas de fênix em mãos ou uma maneira de anular a visão mortal da besta. Ele já havia desenhado uma possível solução para o olhar da morte, mas não tinha cura para tudo em caso de envenenamento. Ele ainda não havia visitado seu novo fênix, mas Bope garantiu a ele que ainda estava encarcerado e saudável. Ele havia parado a futilidade de se esmagar contra as barras de sua gaiola depois de uma semana. O suprimento constante de comida pode ter desempenhado um papel em acalmá-lo, especialmente quando devorou vorazmente alguns morangos que lhe trouxeram para experimentar. Parece que eles eram os favoritos do pássaro de fogo. Ainda assim, Chad tinha certeza de que algumas bagas não iriam impedir que ela ficasse chateada com ele por capturá-la. Com Hogwarts ainda adorável e quieta, já que Dumbledore não estava lá para mexer na panela, Chad mandou Bope levá-lo até onde Fawkes estava secretamente preso. Já se passaram dois meses e Dumbledore ainda não apareceu do nada para recuperar seu suposto familiar, tornando seguro presumir que ele não poderia rastrear o pássaro. Assim que Chad apareceu na frente da fênix enjaulada, ela começou a gritar, usando sua arma de voz para atacar a pessoa obviamente responsável por sua contenção. Infelizmente para o pássaro, Chad gastou bastante tempo projetando sua gaiola. Mudo, ele gritou imediatamente cortando qualquer som quando o guincho começou a lhe causar dor, o maldito pássaro era mais esperto do que parecia. Os elfos domésticos nunca o relataram usando sua voz para ferir qualquer um deles. Obviamente estava esperando que seu mestre aparecesse para ter uma chance de atacá-lo. Dor 1. Chad gritou outra palavra-chave que ativaria um dos recursos embutidos da jaula. O compartimento do pássaro começou a zumbir e, onde quer que Fawkes o tocasse, era eletrizado. Um grito de agonia teria deixado todos saberem que era eficaz se algum som fosse capaz de escapar dos limites da gaiola. Tudo que Chad viu foi o pássaro tremer um pouco com a boca aberta. A fênix imediatamente tentou voar para o espaço limitado para escapar do solo eletrificado. Infelizmente, era quase impossível pairar no lugar sem que suas asas entrassem em contato com um invólucro de metal. Outro arco de eletricidade disparou da gaiola coberta de runas para obrigar o pássaro a obedecer, e mesmo que voar fosse instintivo para um pássaro, era difícil fazê-lo quando estava sendo eletrocutado. A magia negava a necessidade de o pássaro ser aterrado para ser eficaz, não dando ao pássaro mágico nenhuma defesa contra a punição elétrica. 10 segundos foram suficientes para a primeira lição de obediência, e Chad gritou o pen zero, para encerrar a função que trazia agonia induzida por voltagem a qualquer coisa confinada dentro da prisão metálica. Havia três níveis de ferocidade, e como a fênix era imortal, ele não precisava se preocupar em matá-la. Enquanto o pássaro chorava silenciosamente no chão de aparente dor, ele aproveitou o tempo para estudá-lo. Parecia mais uma águia vermelha e dourada do que uma criatura mítica, com apenas suas longas penas de cauda e habilidade separando-a de suas contrapartes mundanas. Se não fosse por ver essas habilidades por si mesmo, Chad teria acusado o Lorde das Trevas de criar uma falsificação para promover sua própria reputação. Silêncio! Agora, agora, Fawkes não precisa ser rude. Se você tentar isso de novo, você receberá uma configuração de dor de nível 2. Chad informou o pássaro senciente quando ele recuperou suas patas, ou garras. Você entende? Fawkes deu um suave, chepe-chepe, e balançou a cabeça uma vez. Bom, você foi preso porque voluntariamente ajudou e incitou um Lorde das Trevas que pecou muitas vezes contra mim e minha família. Como você alega? Chad se sentiu um pouco ridículo ao interrogar um pássaro, mesmo que fosse uma criatura mágica. Mas se houvesse uma pequena chance de ganhar sua lealdade, valeria a pena o esforço. Não que ele fosse prender a respiração por ela se juntar a ele. A cara de pássaro de Fawkes assumiu uma expressão de raiva enquanto gritava em protesto. Você nega ter ajudado Dumbledore? Entendendo como se comunicar com seu carcereiro, Fawkes balançou a cabeça negativamente. Oh, você nega que alvo Dumbledore é um Lorde das Trevas? Outro chepe-chepe, e balançando a cabeça afirmativamente foi sua resposta. Eu sei que ele planejou a morte de meus pais e meu sequestro. Você está sugerindo que não? Fawkes ficou quieto e sua cabecinha de passarinho se virou em derrota. Talvez Fawkes fosse como seus fiéis elfos domésticos, ignorando a brutalidade de Chad em favor de seus objetivos ou por lealdade. Mesmo que fosse esse o caso, ainda não salvaria o pássaro dos planos de Chad. Seus inimigos não hesitariam em matar seus elfos domésticos por seguir ordens, então por que ele simplesmente deixaria Fawkes impune? Foi o que eu pensei. Já que você é claramente aliado do meu inimigo, como você vai me compensar por suas transgressões contra a casa Potter? Chad perguntou a Fênix, de qualquer forma, ele estaria recebendo algo de valor do método de viagem rápida de Dumbledore. Fawkes olhou para Chad perplexo e soltou um grito que parecia implicar. O que você quer? Você assistiu como Dumbledore planejou e manipulou as pessoas por pelo menos 50 anos. A vida de meus pais foi extinta aos 21 anos por sua própria criação em Dark Lord Voldemort. Minha infância amorosa foi roubada de mim e substituída por abusos cativeiro. Você me diz quanto você me deve? Sabendo muito bem que o pássaro não podia falar, essa pergunta era mais retórica do que Chad esperava uma resposta. Certamente não havia como ele tentar usar legilimência em uma criatura mítica feita de fogo. Um suave arrulho de derrota foi a única resposta que a Fênix deu. Já que você se contentou em assistir enquanto minha vida foi roubada de mim, você receberá a mesma punição. Mas você tem a escolha de ser complacente ou não? Ou você renuncia a Dumbledore e se torna meu familiar, ou permanece nessa gaiola, até que eu morra? Nem é preciso dizer que você me fornecerá lágrimas curativas e uma pena quando necessário. Algo que Chad acabou de dizer deve ter irritado o pássaro de fogo, pois ele começou a gritar de raiva e a bater contra as barras de sua gaiola após seu ultimato. Um brilho malicioso apareceu em seus olhos e ele começou a inalar propositadamente. Mudo, Chad observou enquanto ele continuava a gritar seu impotente ataque de voz para ele. Dor 2. Falkes começou a ter espasmos ritmados antes de cair no chão e continuar a chutar as pernas em uma estranha dança espasmática. Após 20 segundos, Chad deu o comando para que parasse. Falkes continuou deitado no chão por um minuto antes de finalmente reunir forças para mais uma vez se levantar desafiadoramente. Dor 2. Isso continuou mais três vezes, o tempo aumentando em 10 segundos a cada frase antes de Falkes finalmente abaixar a cabeça em derrota. O olhar outrora orgulhoso nos olhos da majestosa criatura não estava mais lá. Ativando a gaiola, Chad mais uma vez se dirigiu a Falkes. Vejo que você escolheu a prisão, Falkes gritou suplicante, mas Chad o dispensou. Oh, agora você quer se tornar meu familiar? Como eu poderia confiar que você seria leal? Você apenas tentou me atacar. Você permanecerá naquela gaiola até eu morrer, você é imortal, então não deve ser um grande fardo por você, ao contrário do meu sofrimento. A cada dia você dará um frasco de lágrimas em troca de comida, ou será punido. Começaremos agora. Foram necessárias mais duas sessões de taser antes que Falkes obedecesse. Não precisando de muito esforço para chorar lágrimas capazes de ressuscitar uma pessoa de qualquer ferimento, mesmo que a pessoa estivesse à beira da morte. Chad sorriu quando finalmente encontrou a resposta para muitos de seus problemas relativos à transfiguração e à magia da alma. Mas foi rapidamente apagado quando um pensamento repentino surgiu em sua cabeça. Dumbledore teve acesso a Fênix Shears e informações não editadas sobre Horcruxes. Certamente um Lorde das Trevas tão egoísta e manipulador como ele tinha um plano de ressurreição de backup ou um método para prolongar sua vida. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!